Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem? Rapaziada, vamos mostrar hoje esse up que já esteve no canal, agora está no momento, porém agora, fião, verdadeiro, né? Stage 3, aquela brincadeira bacana, de baixo custo, né? O negócio é da hora, essa é a parte boa. Você gasta pouco e tem, não tão pouco assim, vai, e tem uma potência muito bacana, é um negócio muito legal. É a primeira vez que gravo um up mexido, né? O único up que tinha gravado também anteriormente a esse, tinha sido esse mesmo, né? Mas tinha sido original, e agora eu mostro para vocês, Stage 3, originalzão, olhando de fora assim, o cara bate o olho e fala, olha lá, mais um up stock. Mais, senhora, a hora que você abre a brincadeira, a hora que você acelera, aí é uma outra história. Olha lá, chavinha, vou mostrar um pouquinho lá por dentro para vocês. Depois a gente vai mostrar até o motor. É, olha lá, reloginho da maldade. Olha lá, brincadeira. Escapão. O negócio está venenozinho, mano. Vamos olhar o que tem lá na frente. Então, Hugo, então, aqui é o Stage 3. Stage 3, basicão, mas que causa muita discórdia por onde passa. Aí, o que que tem aí, intake? Então, é um intake, tem let, aqui para o manômetro, né? Tá. É uma turbina de Q3, dá até para ver o que ela está adaptada, o pescoço adaptado aqui, ó. Turbina de Q3, é violenta, hein? É uma bosta final M. Ela dá Q3, 1.4, é claro. Anda com 1.7, 1.8 de pressão. 1.7, 1.8. É. Daí, pico não tem? É isso aí mesmo? É, ele sempre trabalha com isso. Até no corte tem 1.6, assim, mais ou menos. Abaixa um pouquinho, né? Bacana. Mas é um carro que está aí, andando. Você olhando assim nem parece que tem o negócio tal do jeito que está, né? Aí tem escape de 2.6, dá um pipe de 2.6. Show. Tem tudo, o motor tem tudo, só não tem bela forjada, de resto tem tudo. De resto tem tudo. Vamos dar uma volta nele? Bora. Vamos conhecer um pouquinho mais desse carro. É isso aí, rapaziada. Caramba, cara. Que decisão. Top, cara. E vai, o negócio vai pedindo marcha, vai pedindo marcha e você fala, caramba. E pede marcha, tá ligado? Essa aqui é a parte da hora, é. Te pede que você acelere, tá ligado? Engata a terceira, meu. Não para. Não para, cara. Você só para porque você tem que frear para o radar. A terceira aí. A terceira bem reduzida. Eu vou colocar... Tá. Nossa, ficou. Foi uma segunda. Top, né? Pode passar. Pode passar. Vou botar uma segundinha. Vamos embora. Isso que está fechado aqui, é claro que... E na GoPro pega menos ainda, mas os pipocos estão fortes, mano. Vamos lá. Vamos embora. Uma segundinha. Espera aí. É, meu. Cara, que carro legal, cara. É um carro divertido, né, cara? Se você quer fazer uma graça, você vai sair para fazer uma graça. E se você quer andar de boa, você engata a quinta aqui, ó. Já era, acabou. É aquele carro tranquilo, sem precisar ficar ouvindo muita coisa aqui atrás. Tranquilo. Fazer aquela viagem de boa. Tranquilo, né, cara? Abaixo dos 4 mil não faz bobs. Top. Olha o Rio 8. Caralho, que da hora, mano. É Rio 8. Não para de empurrar, né? Não para. Não para. Esse aqui é a parte da hora. Olha aqui, mano. Olha aí, o Rio 8 vindo. Olha aí, ó. Aí não dá, né? Aí não tem como. Aí eu até desisto. Deixa eu abrir para você, velho. Vai, vai com Deus. Já está lá. Já está lá. Um radarzinho aqui. Só não confia muito na sua... Não, não, não. Não, eu nem... Olha aí, ó. Ixi, nossa. Roncando o negócio. Aí não tem graça, né? É lindo, hein, mano? Aí, ó. Ixi, Maria. Aí eu cortando o trânsito. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita, boa. Ô, fiestinha, meu. Ele está empurrando o fiestinha, cara. Olha. Eita, boa. Esse cara está aqui, tá? Olha. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha o ronco, velho. Ali é o verdadeiro sinandão. E, porra, rapaziada. Caramba, cara. Aí não tem brincadeira, não, hein, meu. Aí nem de moto. Olha lá, e o fiestinha, ó. Olha lá o fiestinha, cara. Ah, não. Eu tenho que filmar um negócio desse. Caramba, cara. E os caras arregaçando, sem dó nem piedade. Caramba, que... Ó, aí. E o fiestinha vai que vai, meu. Fichou na rega, não, meu. Olha aí, o R8 já era, né? Era uma vez o mod R8, mas... Ficou da hora, amigo. Vamos fazer a mandala. Os bichão não tem, dá, não, mano. É, rapaziada. O R8 não economizou, não. É que não vai entrar aqui, porra, mano. Não dá nem pra falar do lado dele pra perguntar se ele quer trocar, Gu. Aceita a troca, Gu. Bapau. Bapau? Ali é o verdadeiro sinônimo do sinandão. E pior de tudo, é que o bichão veio cortando o trânsito. Fala aí, Gu. É que eu não sei se dá pra ver muito no vídeo, meu amigo. Os bichão não me economizaram, não, velho. Então é isso, Gu. Primeiro, obrigado. Mais uma vez, né, Fião? A gente já tinha gravado ele original. É. Né? E a original tinha uns detalhezinhos lá, na verdade, né? O inlet, esses detalhezinhos, né? Não tinha nada demais. Não tinha nada. Agora, o verdadeiro. Stage 3. Até por isso que eu fiquei e falei, vamos gravar, vamos gravar. Porque assim, apesar de ter bastante conteúdo de up, esse aqui tem uma coisa que muitos ups não tem, né? Que foi o que você falou. Tem pops e hard cut. O hard cut, né? Exatamente. Então é um negócio que se torna diferente, né? É um conteúdo meio que único aqui pro YouTube. Então eu acho bacana. Você sentiu muita diferença? Negócio... Nada a ver, né? Nada a ver, né? Não tem nem como comparar, né? Nada a ver. É porque você já saiu do original pro 3 direto, né? Sim, sim. É que eu já tive outro up, né? Sim. Daí é a estágio 2 e eu não queria aquele negócio de tipo, ah, passou dos 4 mil e o carro é morto, sabe? Sim. E... Você vai ver que até o corte tem pressão e é isso. Outra história. É. Muda absurdamente também do 2 pro 3. Muito. Tá. Vamos lá, vamos... Vamos dar uma aceleradinha com ele. Mano, é da hora, hein? Você... Não para de empurrar, velho. Não para. Cara, vai, né, cara? É um carro muito leve. Sim. E a gente tá em 3. E a gente tá em 3, exatamente. E mesmo assim... A gente vai... Vamos acelerar ali na frente. E mesmo assim você já percebe... Ele passa mal, coitado. É. Não dá nem pro cheiro, falei. Não dá nem pro cheiro. Opa, foi mal, fio. Pode dar, amor. Foi. Tchau. E o barulho da turbina também, né? A válvula espirrando. É lindo, né, mano? Caramba, cara. E a alta válvula, né, mano? Não é válvula. É só o intake. Ah, é só o intake? É a turbina que faz. Caramba, que da hora. É a turbina que faz mais barulho mesmo. Eu pensei que fosse uma válvula. Não. Olha o que não para de empurrar. Nossa, não para. Caramba, cara. O negócio é invocado, mano. É invocado. É que quando você olha de fora... É mais que um GTI original, que um G está... Se pegar um G estágio 2, tipo um mapa meio de prateleira assim, tá ligado? Vai tomar. Vai tomar. É porque é muito leve, né? Isso eu estou falando até 200 por hora. Sim, sim. Quando você é um carro... Da hora, você percebe, parece que ele tem torque. Parece que ele está... É, ele não tem aquele negócio do estágio 2 que você acelera e ele morre, saca? Top, top. É a... Ah, não. Esse aqui é outro. Eu pensei que fosse a Evoca. Eu ia falar, porra, está dificultando o meu vídeo. Caramba. Tem noção de quanto de torque? Tem 20... Ah, mano, está no limite das bielas, velho. Está. Está 27.2 e 181 de volta. Cara, é o mesmo torque do meu A3. Antigo. Vamos lá. Não, mas não. A galera vai conseguir ver no meu anômetro. Não cai a pressão nunca, velho. É o corte, tem a mesma pressão. Caramba, cara. Que da hora. E até de freio ali não está ruim também, né, meu? Não, tem paixeira de cerâmica. Paixeira de cerâmica. Top. Então, Gu, então está stage 3. O mapa é da? Overspeed. Da Overspeed. Top. E... Então, stage 3 com hard cut. Pops. Pops. E... Mais alguma coisa? Um inlet ainda tem? É, tem tudo. Tem take downpipe de 2.5, inlet, escape todo de 2.5. Top. É, o que mais? Acho que é isso. Tá. E... Tem uma noiva mesmo, né? Sim, sim. E aí está vindo mais ou menos de roda. Muito um. 180, tá? Mais ou menos. 180 de roda. E ele trabalha não só no álcool, não só na gasolina. Trabalha no E80. Então, está acertado agora no E80. Porque no E100 não estava alimentando direito. Tá. Mas mais por causa da minha bomba de alta também, que ele já não está nos seus melhores dias, né? Hum, entendi. E aí você coloca um tanto de gasolina, um tanto de álcool. É que esse carro, na verdade, como eu comprei, ele tinha 2 anos de uso, só que era 5.000 quilômetros. E o cara sempre usou álcool. Ah, entendi. Já imagina, tipo, o carro ficava mais parado do que andando e só com álcool no tanque. Deu uma zoada na bomba, eu andei uns 6 meses assim no E100. Tá. E agora baixou um pouco, foi o E80, mas tipo de potência eu não senti nada, assim, de diferença, na verdade. Sim. E você já está rodando quanto tempo com ele, assim? Mas desde dezembro do ano passado. Desde dezembro. E tem o quê? Uns 8 meses. Sem novidade. Zero BO, nada. Top. É isso que é legal, né? E assim... Já viagem direto com o carro, fui pra, que nem fui pro Balneário semana passada. Tranquilo. 100.600 km, fui e voltei, zero BO, nenhuma luz no painel. É, o que dá pra perceber é isso. Eu, pelo menos pelo pouco que eu dirigi aqui, não, claro. 5.000 km e tal. Eu acho que é o básico, né? Eu acho que é o que todo dono... Se o dono não fizer, aí é que a cheira de dar problema é muito grande. Só coloca óleo top e tal, mas tipo, é isso, sabe? Sim. É, com o mesmo posto normalmente sempre, né? Fazendo... O que dá pra perceber é que agora a gente tá em quinta aqui, cara, é um carro que nem faz muito barulho, é um carro original. Pô, você quer passar numa blitz, você quer até mesmo fazer uma viagem pra você mesmo, você quer, ou seja, tranquilidade, assim... Não fala um carro assim, ninguém nem enche o saco. Não fala nada, até porque na lenta ele fica muito silencioso, né? Ele até viu que tinha escapamento, mas tipo... Não aparenta, né? Nem ligou, é, nem ligou. Top. É isso que é a parte boa, porque tem muita gente que, pô, às vezes quer comprar o carro, quer fazer uma graça, uma brincadeira, é claro que quer, né? A pessoa sempre quer fazer. Mas também tem aqueles momentos que a pessoa tá com, sei lá, com a namorada, com a mãe, com o pai, enfim... E quer andar de boa... E a mãe sai com esse carro às vezes, com a rodinha do carro dela, ela vai de boa. E tranquilo, não vai notar nada de muito, porque... Não volta a gente querendo me matar, sabe? Então, não precisa trocar embreagem, não precisa fazer nada disso, né? Na verdade, até precisa se você for ficar saindo parado, sabe? Ah, tá, se for fazer, tá. Como é, pra mim, esse carro aqui, como ele tem tipo suspensa original ainda, vou até baixar o carro, mas... Tá. Só pra dar um pouquinho mais de chão pro carro, que é um lixo original. Sim. E... Mas é tranquilo. Mas até... É, e até porque também, mesmo que você monta um projeto, normalmente, né, você também não vai ficar saindo parado. Esse carro, normalmente, é pra sair rolando, né? É, é... E ele não tem, tipo, primeira e segunda marcha, distraciona inteira, sabe? Então... Não tem muita graça, né? De ficar... Da hora é rolando mesmo, rodovia ou... É, a gente... Ou umas avenidas... Será estrada mesmo. Estrada, top. Mas é um carro mais de alta, assim, tipo, 60, 220, 230, sabe? Agora, a parte maravilhosa, né? É consumo, né? Ah, é. Você faz uma graça e... É, agora de novo. Vai lá, faz lá seus... Muitas pessoas... Seus 9 por litro, pelo menos. Meu, andando na cidade, assim, tipo, sem pegar muito trânsito, também, faz, tipo, até uns 12, assim, no E80 faz isso. Top. Mas, tipo, dia a dia mesmo, pegando trânsito e tal, você faz uns 9, 10, tipo... Cara, essa aqui é a parte boa, né? O cara quer fazer uma graça, é... Dá pra fazer uma brincadeira legal, 180 cavalos de roda. Foi até o balneário, foi 9 da Pro. Tá. Fez 20. 20 por litro? Eita, porra. Fez 20. Aí, é... Sim, não foi, não foi... Não, foi de boa. Foi 130, 120. Foi de boa. De boa. É, mas a parte legal é essa aqui, eu pensei até que eu fosse entrar no carro agora, eu vou sentir que ele tá mais duro, sei lá, a embreagem e tal, mas, mano, é tudo igual. Tudo... O câmbio continua molinho, o negócio de boa, sem... Sem se tornar aquele carro que você fala ali... Tá pra usar, é... É, entendeu, porra, mano, tá fogo pra usar aqui na cidade, entendeu? Não, é... Ele continua sendo um carro bem doce, exatamente. Então, é... É por isso que eu achei muito bacana de ter testado, só até te agradecer, viu, Gu? Tamo junto. Obrigado mesmo. Até tô te pedindo fazer um TV pra gente fazer, mas foi legal a gente fazer porque... Tava difícil de encontrar. Tava difícil de encontrar. Tava montado há mó tempo, a gente gravou o primeiro vídeo dele original. Original. Agora eu posso apresentar o Stage 3, como eu tinha prometido. É. É isso aí, rapaziada, então. Espero que tenham gostado do vídeo, então. Se gostaram, então, cliquem em gostei, se inscrevam no canal se não forem inscritos. Upstage 3, topzera. Pra finalizar, Gu, é... Essa turbina é de... Q3. Turbina de Q3, é... É uma boa de final M. Então, tá, top. Fechou. É porque a gente não tinha falado sobre isso no meio do vídeo. Então, brigadão, e é isso aí, rapaziada. Tamo junto, fique com Deus, valeu, um forte abraço, é nóis. Até a próxima, valeu!